Mas o sol aqui em Goiânia está tão quente, tão quente, que é difícil até manter os olhos abertos. Uma boa sugestão para se refrescar é pegar uma piscininha e vestir roupas leves também é uma coisa que cai bem. E beber bastante líquido. Líquido. Hum, que tal um drink, hein? Bem gelado. Vamos comigo? Vamos lá tomar uma. E quando se fala em bebida, certamente você já ouviu falar em alambique, adega, cervejaria. E agora me responda, bar de coquetelaria. Já ouviu? Pois é, eu fiquei sabendo que tem um aqui em Goiânia que é especialista em gin. É, gin diz que é a bebida da moda. E para saber mais sobre esses coquetéis que estão fazendo aí a cabeça dos goianienses, eu vim aqui conhecer o Benício, que é empresário e é apaixonado em mix, o quê? Mixologia. Mixologia. O que significa isso? Mixologia é a evolução do bartender. Ah, ou seja, agora não tem mais bartender, é mixologia. Mixologista. Olha pra ver, as coisas estão evoluindo. E agora dizem que a moda é o tal do gin. Gin não é marca, gin é uma bebida. Gin é uma bebida destilada e com algumas infusões de ervas, que se torna a bebida bem suave, bem fácil de beber. Não tão forte quanto a tradicional vodka, bem mais... E eu ouvi dizer que o gin não engorda. Exatamente, o gin não engorda e tem algumas funções terapêuticas. E eu já estou vendo que você vai preparar um drink aqui. Estou vendo limão, laranja, o que você vai preparar pra gente? Nós vamos preparar hoje um gin tônica clássico e um aperol, que combina muito com esse clima de Goiânia, com esse calor. Tá quente pra caramba. Muito quente. Vamos aproveitar e fazer um drink bem refrescante pra passar esses dias quentes. Então vamos lá, o pessoal de casa que vai acompanhar, quer fazer também, vai precisar de quê? Fala pra gente. Basicamente, pro gin tônica clássico, a gente vai precisar de uma taça, um seco de 580 ml, gelo, uma água tônica de boa qualidade, limão e o gin. Ó, então vamos lá. E a nossa gin tônica tá pronta? Tá pronta e pronta pra ser degustada. Nossa, que cheiro maravilhoso. Bem refrescante o drink. Bem refrescante. Bem refrescante. E aí, Cleiton, você gosta? Quer tomar? Então experimenta. Tá gostoso? Drinks clássicos, a base de gin tônica, tiveram seu auge nos anos 80 e tem sido resgatados nos últimos anos em bares da capital. Apreciados pela sensação refrescante e pelas infinitas possibilidades de se combinar frutas cítricas e especiarias ao preparo de drinks pra lá de inusitados. De bar em bar, de mesa em mesa, todo mundo quer só uma coisa, se refrescar nesse calorão. E o Júlio tá aqui, acabou de fazer esse drink. Olha que bonito! Eu falei pra ele que isso aqui é mexerica, ele falou que é tangerina. Eu falei, depende da região. Ele me disse um outro nome pra piorar a história. Como é que chama? Bergamota. O que que é pergamota? Bergamota é mexerica, só que na região sul do país. Nunca chipei pergamota. Se me perguntasse que era, eu ia falar que não conheço. Mas vem cá, que cheiro, que maravilha. Isso aqui parece que é a melhor de uma laranjada, né? Um suco de laranja. É um dos melhores drinks que a gente tem hoje na casa, né? Ele é refrescante, totalmente suave, não transparece o sabor, né? Do destilado. Então é ótimo pra estação do ano, que é o verão. Bergamota, algin. Algin? É. Vamos ver qual que é. Tremenda. Que delícia. É refrescante, docinho, muito bom, gente.